Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê De Shine, Forte e Hexa Eu estou subindo aqui Esse lugar que eu não sei o que é Mas parece que tem um bicho meio forte Mas enfim Aquele carinha lá Que é um movimento estranho Ele Estava por esse lugar E ao mesmo tempo O Império de Sabe Deus o que Estava atacando a minha casa E as duas garotinhas já morreram Eita Eu estou quase morrendo também Ah Usei a vida à toa porque elas já reviveram Obrigado Por reviver Mas tem esses negócios aqui Que eu nunca entendi muito bem O que isso é Como isso bate Tá Mesmo aqui Vamos quebrar os negócios Para ver se tem itens Ele só teve esse dinheiro E um Hadad? Uma espada? Sei lá Caramba Caramba Os bichos parecem Parece dentro de mim Tá Mas tá tudo morto já Então tranquilo Vocês não são healer? Tem uma de vocês que é healer no caso Rela aí Eu achei que Por que ela não me rela? Ah ela me rela? Tipo mega devagarinho Ela é healer no caso 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 Aí Valeu Não é a primeira vez Não é a primeira vez que eu vejo um baú Que tá numa tipo Uma área que eu não consigo alcançar Parece uma ponte destruída É um dos negócios deles Ah ela já me healou Já é? Pô essa healerzinha aí Vai ser minha melhor amiga Ah outra sinceramente eu caguei um pouco Nunca vi ela fazendo grandes coisas Eu acho que no máximo é uma torno Duas outra talvez Eita 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 Nem sei o que eu fiz não Mas eu fiz uma parada maneiraca Hummm Negócio de desafio aqui Mas eu caguei pro desafio Eu não quero saber Será que eu só Não dá pra pegar os Mifers Sem quebrar o negócio né Dá Se mais pra frente Se mais pra frente eu achar um lugar de salvar Eu volto e faço o desafio Se eu falhar Ah eu volto no save Eu tenho um salve pro grito E vida que segue E vida que segue Tem mais pra frente Eu vou cantar Eu vou aproximar Eu vou gravar Eu vou gravar Mas eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Ah tá, tem um caminho lá pra cima. Entendi, compreendi. Eita, eita chubrenga. Nossa, errei muito, cara. Uau, ele é forte mesmo. Qual é a Hiller? Cadê a Hiller? Será que ela... Ah, tá aqui do outro lado. Valeu por me ajudar a... Ah... Tá. Porra, eu batendo nela. Aí, morreu. Mas a outra sobreviveu, né? Reviveu, no caso. Elvis... Que mais dano. Ai... É foda que tipo... É difícil de enviar uma espada dele e... E... Eu sou meio lerdo. Que mais dano. Tá batendo, no caso, né? Com uma espada ou gigantão. Mas vamos ver no futuro, se eu consigo armas melhores. Que mais dano. Aí, toma ali. E do por que? Ah, Core Metal. Tava achando que... Ia ser o Black Metal. Mas é o Metal Core. Que mais dano. Crema, 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 crema tudo. Ah, é. Acabei de lembrar de uma coisa que eu posso tentar fazer. Que assim, eu quero... Eu quero lutar contra aquele cara. Eu adoro testar... Testar minha força. Porém, também, há muito rumo quando eu morro e eu não tenho save. Só que, se eu apertar o R3... Eu consigo me detransportar pra... Pra base. E depois, quando eu voltar aqui, eu tô tranquilo. Aí, eu tô suave aqui. Aí, salvei. Agora eu venho aqui. E fé no pai. Bora lá. Tá, agora vamos lá testar a força. Credo, Jesus Cristo. O bicho é grande pra valer. E, pelo visto, é forte também, né? Boa, é muito forte. Eu vou morrer. Hahaha. Então é isso, lição aprendida. Eu não sou forte o suficiente pra testar a minha força. Ah, eu testei a minha força e vi que ela é fraca. Eu acho que... Isso tá mais correto de dizer. Eu não sei se eu tenho que continuar... Tá, eu tenho que entrar na caverna do Satanzinho. Tá, eu sinto pra me. Ó. Pô, essa lagartista é a mesma que a... caraca se for se a lagartista foi a mesma coisa do que a gente tava aparecendo lá para aquela mina pra maga então significa que ela está bem forte na real como eu achei eu vou ter tipo muitos pontos que eram bem inúteis pra mim porque eu achei que o ponto era os dois até ficar até fiquei pensando por isso não faz muito sentido e realmente não fazia mas eu fui burro aí agora eu vi as merda que eu fiz o porra botei um porreto de ponto inteligência mesmo não tem nem magia pra usar com a minha espada aqui que eu tenho que ser burro brutamonte brucutu pra chegar e marretada tomar de brincadeira mas não não tem essas coisas eu botei os pontos a meio doido botei para magia de fogo botei e ficaram tipo mano essa mina não fica mais forte que isso que doideira até que é nos poucos neurônios restantes deram uma funcionada e eu fui olhar lá a parada de habilidades e ver que eu tinha 60 mil de negócio para gastar porra eu quero eu quero muito uma espada com habilidade que é cheio de mana para gastar e é também eu botei vários pontos em regeneração de mana tipo mano eu não gasto mano burrice pura burrice pura burrice pura burrice pura é bem grandíssimo do gaio opa out ah todos eles são magos e eu acabei de reparar uma coisa que os eu tenho que ficar bem tem caminho para cá tem tem até escadinha é que as poções eu até ficava estranhando tipo eu estou com poção de novo e tal mas as poções recarregam quando eu vou naquela fontezinha para recuperar o hp aí sei lá eu tenho um limite de poções eu não sei tipo como aumenta ou se tem como aumentar ou se vai ser 8 eternamente ou se tem como aumentar ou se vai ser 8 eternamente eita calma ai mais beautiful people tá tá calma ai mais um negocio era o que? magic cast? ou não li direito? mas se é relacionado na magia é vai ser bom para ela vai ser foda vai ser para ele vai ser mais uma espadinha com interrogação sim não 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 eu realmente não Adrian não ele não ele não ele é ele ele Ah também, eu to ando demorando pra subir de level, tipo eu vejo elas subindo de level o tempo inteiro, mas eu não subo nada, isso é muito estranho, ah eu usei o item sem querer, ah ali no status da pra ver, é verdade não, eu nunca olhei o status direito, Hummm, ai to level 14 e falta 700 e pouco de XP pra upar, mas tipo, nem sei quanto isso significa, Qual é a healer, qual é a healer, healer ta morta? Não ta porra, ta lá no fundo, ta de sacanagem com a minha cara, Eles, eles estão vindo! Eu hein, eu ali tipo, no meio ta galerona, levando dano pra caramba, pensando, porra, cadê a healer pra mim dar um grau aqui, e ela ali abaixada no canto, Eu só ganhou uma coisa na real também, hein? É, realmente, É, realmente, Esse jogo, Esse jogo não tem sistema de Start Points, Pra você colocar, eu acho isso triste, eu adoro ficar botando pontinhos, Mas também, meio que tem, né? Porque os negócios de Mythos são isso, Mas sei lá, parece que o sumo de level, nem importa tanto assim, Cadê a healer? Cara, você tem que acompanhar a gente, pelo amor de deus! Aí, liberei aquele lugar ali da frente, mas eu vou, acho que eu vou voltar, porque tipo, tem uns lugares que eu não explorei na parte lá de trás, E isso pode resultar em muitas engrentas na minha vida. Bate! Caceta, mano, que ódio! Eu não consigo passar, tá? Eu passo por aqui, eu vou ver como é fácil passar, Eu quero passar por cima, só que tipo, não dá pra andar naquele pedestal, não sei porque, não faz sentido nenhum. É OP de novo, ou foi ela? Cross Chain! Cross Chain! Oh, desgraça! Ah, mas o HP disse que não desce, enquanto eu, não matar todos os inimigos. Porra! Porra! A porrinha ficou lá fora! Ele tá bulando ali! Tá, depois eu tenho que ir pra aquela direção, mas antes disso eu vou voltar aqui rapidinho e ver o que tem! Porque esse mapa aqui, ó! Opa! Pera aí! Ah! Ah! Descobri algo que eu não sabia! Se eu voltar duas vezes pro lado e dar uma arrasteira, é isso? Não! Foi doida da minha cabeça! É, ela não faz nada a gente não! Pô, tá! Crente, crente! O que aconteceria? Porra! Mais uma vez aí tem ator! Ah! Ah! Ela renasce onde ela morre, mano! Que merda! Eu vou, eu vou pra esse canto primeiro! Tá! Nada aqui! Um... Um... Mais nada aqui também! Um... 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 Uma... Um... Um... De um... 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 então são muitos canhões aí ó agora porra eu tenho aliança as três pessoas ou tem esse robôzinho pica e aí é só uma coisa não é falta muito pouco preocupar eu vou colocar em destruir essa parada aqui ó que assim que destrói ela começa a menos mostros nascer e dá uma boa xp então já ajuda a upar e quando o upa já dá aquela recarregada sensual na nossa mana e hp o ponto de foto agora Aí o Pei Mais um negócio destruído Mas enquanto isso O desgraça do cavalo Tá morto Outra coisa que ferra muito São esses maluquinhos aí de cima Caraca moleque, eles são muito ruim de matar Na moral E pô, eu achei que o robô Ia ajudar mais, sinceramente Estou decepcionado com ele Decepticon Opa, já ouvi Tudo bem Que aí, porra, tem esses É... Ai caraca Que ódio desse raio Só falar desse raio Que eu sou assentado por esse raio O raio Mas porra, te falar que dessa vez Eu estou melhor do que das outras vezes Tudo bem, cavalo? Isso aí, cavalo Boa, cavalo Pronto, matando muitos desses bichos grandões Só que tem muitos dele ainda É, outra parada que é bom destruir também Esses outros canhõezinhos Vamos ver Falta pouco poupar Os cavalo, não para de morrer não Ah, vou chapuletar Ah, merda Pareceu os magos Os magos dão dano na moral Os arqueiros não dão muito dano não Mas eu vou, na real Vou fazer o seguinte Eu vou usar isso aqui Usar isso aqui E, mano Vou tascair a magia aqui Como se não houvesse amanhã Quero nem saber Quando acabar e a mana Vou usar mais um pote de magia Porque, porra, o negócio já está com quase A última barreira já está com quase metade de Togapita Aê, caramba, glória a Deus demais Nossa senhora Que tranveira Agora tu aparece, né, cavalo Desgraça Ah, mais um smithereel Mais um smithereel Mais um smithereel Mais um smithereel Cansativo Exaustivo Então é isso aí No próximo episódio Eu vou estar continuando A jornada dos negócios Que eu estou fazendo Com o guerreirinho E é isso Até o próximo episódio É nóis E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí